Uma quinta-feira com predominância de altas nos preços das principais commodities de maior interesse do Brasil. Soja na Bolsa de Chicago avançou cerca de dois dias, 12 pontos acima do dia anterior, ou um ponto percentual na comparação relativa, por conta de preocupações com o clima para a nova safra americana que tem andamento nesse momento, previsão de clima muito quente e seco, especialmente muito calor na próxima semana. Isso causou uma certa inquietude aqui no mercado de soja e os preços subiram na Bolsa de Chicago por conta disso. Além disso, boas vendas semanais de soja americana, segundo os dados divulgados pelo SEI, também nessa quinta-feira ajudaram nesse comportamento positivo dos preços do grão lá na Bolsa americana. Milho também subiu em torno de 0,9% até 1,5%, dependendo do contrato que tomo com referência, também por preocupações com o clima nos Estados Unidos, entre outros fatores. Trigo teve um comportamento misto, mas também com altas nos contratos mais próximos. Arroz em casca em Chicago também subiu. Na Bolsa de Nova York também, predominância de altas. O algodão subiu em torno de 0,2%, café arábica 0,6%. O robô sem dólares não acompanhou, pelo menos no contrato mais próximo, o contrato de juros, caiu um pouquinho, 0,4%. Mas contratos mais distantes também subiram, ou seja, o café mantém uma tendência de firmeza no mercado internacional. Açúcar bruto em Nova York deu um salto de 2,9%, preocupação com a oferta do próprio Brasil, que está lenta por parte de alguns ruins, também preocupação com a Índia, que é grande exportador também desse produto. Na contramão, o cacau fechou, aliás, o cacau também fechou em alta, 2,6%. Na contramão, foi o suco de laranja, uma perda forte aqui de 3,4%. E o boi gordo, o mercado futuro da B3, com desvalorização de 0,7%. O mercado de câmbio, com uma queda de 0,7%, a 5,37%, não ajudou muito na formação dos preços internos. Mesmo assim, houve alguns negócios pontuais de soja e também de outras commodities do mercado interno brasileiro, e com preços melhores do que no dia anterior, por conta da valorização lá fora, nas bolsas internacionais, como é o caso da soja na bolsa de Chicago. Bom, de resto, cabe um registro aqui sobre a nova estimativa da Sapa Brasileira de Graus, divulgada nesta quinta-feira pela Conave, dados oficiais, mostrando no caso da soja, reafirmando, na verdade, no caso da soja, uma produção não superior a 147 milhões de toneladas. Bem diferente da insistência lá do SEI, o Departamento da Agricultura Americana, que no dia anterior, continuou existindo uma produção em torno de 153 milhões de toneladas, muito fora da realidade. Então, a estimativa da Conave, de certa forma, ajuda a colocar as coisas nos devidos lugares e até ajudou nesse comportamento um pouco mais positivo dos preços da soja na bolsa de Chicago e também no nosso mercado interno.